Fala aí galera, hoje eu vou mostrar pra vocês, fazer um tutorial de três vídeos mostrando chumbinhos Você pensa, pô Thiago, chumbinha cara, cada mundo sabe o que é chumbinho Pois é, mas hoje eu já tenho um pouco de experiência com arma de pressão E hoje eu fiz realizar uma compra no Mundo da Carabina Comprei três caixinhas, duas de 250 e uma de 100 E eu senti uma diferença grande, aonde? No meu bolso Isso é importante lembrar pra vocês E eu vi que havia necessidade disso, eu dei uma pesquisada pra saber qual era o tipo, onde comprar Pra saber se tinha alguma novidade, não tinha nada muito atualizado não Mas por que eu tô fazendo esse vídeo pra vocês? Porque tem muita gente que não sabe a diferença que o chumbo vai depender, aquela bichinha lá Como assim Thiago? Vamos supor, vou logo dizer os quatro tipos de chumbo Quatro, mas Thiago disse que uma porrada de chumbo, mas eles são baseados em quatro tipos Cabeça chata, cabeça pontiaguda, cabeça redonda e cabeça chata com buraquinho dentro Todos os outros chumbos são variados, são variações desses quatro Cada um tem um objetivo, cada um pessoal fala que um penetra mais do que o outro Um vai mais do que o outro, mas isso aí vai depender de muito, ó, da arma que você tá usando Porque tem gente que pensa, ah, eu tenho uma armazinha normal, aquela de 500 reais E eu vou comprar um rocket pra sair, tá, derrubando foguete Derruba não, meu amigo Por quê? Porque a arma vai depender muito da arma que você tá usando Uma característica que eu sempre falo pros inscritos, pra todo mundo que pergunta pra mim qual é a arma boa É você ver a distância por metro por segundo que a bicha lança o chumbinho Os fabricantes sempre dizem, é, a minha que é a Hatsan Strike Ela vai 200 metros por segundo, aí lá tem um asteriscozinho dizendo que vai entender do chumbo que você usar Isso é lógico, chumbos mais pesados vão mais longe Mas vai depender da forrada que a sua arma tem Armas com mola menos potente, elas não vão ter a capacidade de jogar isso 200 metros por segundo Se você usar aquele aparelhinho, eu esqueci o nome, que mede o impacto e a distância de metros por segundo, né Uma coisa que eu notei muito é isso, que as armas de 200 pra cima, elas tem essa capacidade de jogar Armas de 190 pra baixo não tem Por isso, quando você for comprar, veja aí se sua arma tem capacidade pra isso Pronto, Chaco, minha arma tem capacidade e eu vou comprar os fodões Isso vai muito de gosto Pra nós que gostamos de caçar, vai fazer diferença pouca Muito pouca diferença Ah, mas eu quero matar um viado, uma coisa, meu amigo Coisa que eu vou dizer pra vocês Caça De pena é uma coisa Caça que tem couro e tem pelo é totalmente diferente Chaco, mas eu consegui matar Consegue, se pegar no olho ou na parte mais fina, consegue Mas eu vou dizer, é muito difícil E a distância, você vai ver que eu vou fazer meus testes aqui com a distância de 10 metros O meu alvo é um pedação de massa de modelar grande Você vai ver o impacto que ele vai fazer na massa de modelar Não é nem fraco e nem forte demais Você tem que imaginar que o animal com couro e com pelo Ele tem uma proteção de gordura, ainda tem aquele pelo que é bem grosso Que se você for meter uma faca, é difícil até dar faca entrar Por isso que eu digo, se você quer caçar esse tipo de animal com arma de pressão Eu não diria, eu não aconselho Seria melhor com arma de fogo Você teria um resultado bem melhor Mas eu não estou aqui pra mandar ninguém fazer nada Que já já que já tinha o pessoal dizendo Ah, ele está mandando caçar Meu amigo, se eu mandar você dar o pé ao pó, você vai dar? Tem gente que tem a galera que vai dar, né? Agora se eu mandar você comer bosta, você vai? Pô, então você não vai Então não vem com esse papo de mago pra cima de mim, não Eu estou falando que quem quiser matar, mata Quem quiser caçar, caça Quem quiser morrer, morra Mas aquela coisa Eu não indico Mas se você quiser tirar, tira Eu uso principalmente dois tipos pra caçar O Sonic e o Mammoth Mammoth, acho que o nome é esse, Mammoth Por quê? Um é de impacto Vai explodir? Não Ele faz um buraco maior, por assim dizer Ele penetra mais Ah, Thiago, mas tu quer aquele bagaçapumba? Não É aquela coisa, é Likute Como é que a gente põe o salchão aqui É besteira minha Mas quando eu faço de uma forma Mas não tem diferença Pra quem caça Agora, eu percebi que o Mammoth Ele consegue ir Mais longe Como eu consegui matar uma pomba Extraordinária Quase 25 metros de distância Foi o tiro mais lindo da minha vida Que eu dei Eu peguei variação Aparecia aquele carro O vento tá pra lá Ajustei E eu usei o Mammoth Que eu sabia que ele é mais pesado E ele vai mais longe O Sonic é menor O menos É mais leve E isso você tem que levar em consideração O peso O Mammoth foi lá Se for sonho de quem é matado Não sei se você teria ido tão longe E vai Ele vai longe Mas ele vai variar Eu já botei a diferença da luneta Que eu tenho as manhas E a distância Você tem que saber isso também No próximo vídeo Vou já fazer Vou atirar Mostrando No vídeo Uma balada Vagabundinha De 8 reais A 250 Sem unidades E vou mostrar outro Que é o Sonic Sonic Da Tecnogun Enlatado Pra vocês Verem a comparação Entre os outros O outro vídeo Vou botar Os Fodóia Mas por que eu vou botar Três vídeos O Thiago Tá querendo ganhar Mais visualizações Não gente É porque Eu comprei ontem Eu tenho que esperar A besta careta chegar Aqui é interior Aqui tem uma hora Tem uma desgraça Pra chegar Foi por isso que eu comprei Eu falei no mundo Da carabenda Onde eu comprei Não é fazendo propaganda não Porque lá Eles tem um site Mais barato Pro interior Do interior Do interior Do interior Do interior Do maranhão Onde eu moro Ok Vamos fazer os disparos E até o próximo vídeo